Salve, salve, rapaziada. 3 horas e 43 minutos, 13h43, nesta tarde de terça-feira, hoje dia 9 de julho de 2019. Estou aqui com o Lucas Collar e hoje estamos na Embaixada. Estamos na firma hoje. É verdade. Estamos aí, que com frio também, mas estamos aí ao vivo e também juntos para este jogo rápido aqui na Embaixada Bahia Rista. É isso aí. Jogo rápido sempre de segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, a qualquer momento. E assim será na nova programação do Bahia Rista. Fiquem ligados, vem coisa boa por aí. Não posso adiantar, porque também não sei muita coisa, mas tem coisa nova vindo aí. Tu não sabe ainda? Mais ou menos. Eu também não sei. Já estamos no Tunein, por exemplo. Lá você acha a rádio Bahia Rista no Tunein. Podcast está no ar, bebendo e falando com o Júlio Percá. Eu vou ouvir hoje à tarde, hoje à noite. Ainda não decidi quando, mas eu vou ouvir. Muito obrigado, meu pessoal. Então estamos aí com a nova programação do Bahia Rista, que vem aí. Então fiquem ligados. No YouTube, Facebook, no Twitter e logo mais em outros locais também. Mas vamos falar da dupla Grenal, 13h44, há poucos minutos, colar lá no CT do Grêmio, começou o último treino, antes do jogo de amanhã contra o Bahia. Mas tem mistério. Quartas de final da Copa do Brasil, é 7h15 o jogo. Torcedor gremista que está em Porto Alegre, região metropolitana, interior, vem para o jogo. É um jogo importante, é a retomada da temporada. O Grêmio tem mistério, inclusive o treino está sendo fechado neste momento, por isso estamos aqui. Porque se não fosse para estar aqui, a gente não estaria aqui. E vamos depois para o CT, sem precisar trocar o pneu com o carro andando. Importante. Mas o importante é o seguinte, que há uma dúvida, pelo menos do que a gente acompanha dos treinamentos. O Renato, me parece assim que a ideia do Renato é manter o Luan de Falso Nova, porque ele praticamente durante toda a pré-temporada, a mini pré-temporada, ele colocou o Luan nessa posição. No último sábado, no último jogo treino dessa parada contra o Sindicato dos Atletas, no qual, estou falando que nem o Cebolinha já, no qual o time reserva atuou contra o Sindicato, o Renato fez um teste ali, colocando o Galhardo, jogando na função do Ramiro. Talvez possa ser uma alternativa para o Renato, já que o Galhardo está aí, está ganhando salariozinho, o salário dele ali e tal, está treinando. Vamos tentar dar uma utilidade para o Galhardo, que é jogar, quem sabe, na função do Ramiro. Mas não acredito que ele comece o jogo assim amanhã, porque ele fez somente um teste. Acredito que ele mantém o Luan de Falso Nova e aí se cria uma dúvida. O Everton entra normalmente, porque é Everton, Paulo Vitor. Começa jogando, joga 90? Daí 90 eu não sei, mas se começar ele vai começar. Então é Everton, o Luan acredito que jogue e aí tem essa dúvida. O Alisson também, aí tem a dúvida, Jean-Pierre ou Tardelli? E aí vamos ver o que o Renato vai... A tendência é Tardelli e Luan. Mas, futebol, a gente sabe que cabe esse treinador, não dá para confiar muito. Mas colar o Inter treinou pela manhã no Parque Gigante, que neste momento, no CT, está sendo ocupado pelo Bahia. É, na verdade, o Inter treinou no Beira Rio com portões cerrados, treino fechado também. Mistério do Odaí para o jogo contra o Palmeiras. Aliás, o Inter embarca em 15 minutos, já deve estar no Salgado Filho neste momento. viaja para São Paulo ainda hoje, já chega na capital paulista para o jogo contra o Palmeiras amanhã, 9h30 da noite. O jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra a equipe do Palmeiras. Para esse jogo, uma dúvida que eu não colocaria como tão dúvida assim, meu caro Rafael Serra, entre Patrick e Dália Sandro. A tendência é que o Patrick comece o jogo, pelo menos é o que tudo leva a crer, pelos testes que se fez o Odaírio durante a intertemporada, pela fala dos jogadores em entrevista coletiva, pela própria coletiva do Odaírio na última sexta-feira, dando indícios que o Inter vai adotar uma postura mais defensiva, que quer muito voltar com o resultado positivo lá de São Paulo para decidir no Beira Rio, onde o Inter é muito forte. O Inter ainda não perdeu pontos no Beira Rio no Campeonato Brasileiro. Está invicto na Libertadores, perdeu apenas dois jogos esse ano dentro do Beira Rio no Campeonato Gaúcho para o Pelotas e também para o Novo Hamburgo. Então tem o Beira Rio como uma fortaleza para decidir esse jogo dentro do Beira Rio contra o Palmeiras. Para esse jogo, então, o Patrick deve ser a grande novidade, aberto pelo lado esquerdo. O Zeca teve uma lesão de grande intensidade, três semanas fora na coxa direita, lesão muscular. E o Bruno deve ser a principal novidade desse time do Internacional. Então, projetando o Inter para amanhã, 9h30, Marcelo Lomba no gol, Bruno, Rodrigo Moledo de volta ao time, Vitor Cuesta e o Wendel, Rodrigo Dourado também de volta, Edenilson, Nonato e Patrick, Nico Lopes e aí ele de volta. Paolo Guerreiro, ele que se reapresentou hoje ao Internacional, treinou, começa o jogo, se vai jogar 90 eu também não sei, mas ele vai começar o jogo contra a equipe do Palmeiras. a esperança de gol do Internacional, Paolo Guerreiro, vice-campeão da Copa América com a Seleção Peruana. 3h48, vou atender alguns recados aqui no Facebook. Esse é o jogo rápido aqui no Bairrista. Olha aqui, ó. Ijuí é Grêmio. Mentira, é Inter. O Leonardo Maciel, salve-gurizada, vacaria Inter. Verdade. Não tira, Grêmio. Alex Martins de Quadros e a nova proposta para o Edenilson. Eu acho que o Edenilson está perdendo dinheiro, já deveria ter ido. Eu acho que ele não está perdendo dinheiro porque eu acho que ele vai aceitar essa proposta do Al-Hilal da Arábia Saudita, mas o Inter descarta veementemente perdê-lo agora. Nessa janela de transferências, o Inter não vai aceitar isso. Mas o que pode acontecer, meu caro Rafael Serra, que eu acho que é uma tendência nesta negociação? Porque a gente sabe que quando os árabes vêm aqui, eles não negociam. Exatamente. Eles vêm aqui e levam. Eles só perguntam onde é que é um bom lugar para jantar. É. Quanto? Para eles passarem a noite, né? Quanto custa e colher a conta. É mais ou menos assim. Então, acho que o Inter vai aceitar a proposta do Al-Hilal. Lembrando que o Inter já recusou duas propostas, uma de 4 e uma de 5 milhões de dólares pelo Edenilson. E a tendência é que aceite essa nova proposta, que deve girar na casa dos 7, 8 milhões de dólares. Mas com uma condição. O Edenilson fica até o final do ano e se apresenta na Arábia em janeiro do ano que vem. O Edenilson podendo continuar disputando Libertadores, disputando a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, o Mundial de Clubes também. Mas para isso o Inter precisa ganhar Libertadores, o que ainda está muito distante. Mas, então, o Al-Hilal não desistiu do Edenilson e eles têm muito dinheiro, meu caro Serra. É verdade. Uma informação importante, importante, porque tem a ver com o time que está disputando o Campeonato Brasileiro, está sem técnico. Quem? Daqui a pouco você vai saber. Primeiro eu vou dizer o seguinte. Siga no Tunein, em Bairrista, no Tunein, daqui a pouco tem a Hora do Mate e lá você pode ouvir também a Hora do Mate. Um clube brasileiro que disputa aí, o Brasileirão está sem técnico e é aqui do Rio Grande do Sul. Demitiram, Dair? Ou, Renato? Brasil de Pelotas. Rogério Zimmermann, e aí a informação é que ele pediu demissão, porque não estava gostando mais da administração, salários atrasados. E aí o Zimmermann, aquela coisa, chegou no acordo lá e... Fadiga dos metais. E parece que a direção... E o mais cotado quem é? É, e o mais cotado é o próprio Rogério Zimmermann. Inclusive, há pouco foi divulgado uma nota dizendo que o Rogério Zimmermann é o mais cotado. Mentira, pessoal. É o Bolívar. O mais cotado é o general. Que estava no Cianorte, eliminado da Série D pelo Caxias no último final de semana. O Bolívar, inclusive, que nos acompanha aqui no Bairrista, acompanha o Bairrista, nos manda recado quando estamos nas transmissões. Então, o Bolívar é o cotado para assumir a vaga do Rogério Zimmermann. O Bolívar que fez o gol-chão pelo Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. É, montou lá o Barcenói. Não, o Barcenói foi antes. Não, foi outro. O Galácticos do Vale. Isso. Então, o Rogério Zimmermann pediu demissão. O Brasil de Pelotas cogitou recontratá-lo. Mas aí, alguém lá dentro teve a consciência de que o Bolívar pode ser o nome neste momento. 13h52, meu caro Lucas Collar. Algo mais a acrescentar ao jogo rápido? Olha, o Internacional, como eu disse, viaja daqui a pouquinho para São Paulo. E espera voltar vivo de São Paulo. O que é voltar vivo? Como não tem um gol qualificado, uma derrota por até um gol de diferença é voltar vivo. Mas um empatezinho. Eu tenho certeza que o Rodaíria e a Comissão Técnica assinariam na hora para decidir dentro do Beira-Rio. Lembrando que o check-in também está aberto para a torcida colorada para o jogo de volta. No dia 17 de julho, ou seja, quarta-feira que vem, tem Inter e Palmeiras no Beira-Rio. Inter de volta ao Beira-Rio depois da parada para a Copa América. É aberto para as sócias o check-in lá no site do Internacional. Para fechar agora sim, 13h52, pergunta aqui o Pedro Andréa. Ih, rapaz, não sei se a gente pode ler esse perfil aqui. Pedro ou Andréa, que mandou o recado. E agora, é perfil de casal. O que eu vou dizer? Ah, dá uma chance. E o Galdezani, volta quando? O Galdezani só em setembro. Ele teve uma ruptura dos ligamentos do joelho no seu primeiro treino, no primeiro lance. 15 minutos antes da apresentação oficial. Isso, é mais ou menos isso. Que loucura. O Bander preparado lá, o Galdezani teve uma lesão grave aí de joelho. Setembro é a previsão para ele voltar a treinar com o grupo. Então vai demorar um pouquinho ainda. O Christian Grafiti, são quatro volantes ou não? Qual jogador do Inter, os volantes do Palmeiras irão marcar? A sobra sempre será do Palmeiras? Guerreiro Farda entra em campo e leva um baralho para se distrair durante o jogo ociosamente no jogo. Mas não entendi. Eu entendi o seguinte, ele está dizendo que com os quatro volantes o Guerreiro não vai receber a bola. Mas depende do ponto de vista. São quatro volantes de origem? O Nonato é volante ou não? Mas aí depende da função que eles estão desempenhando. O Nonato é um jogador que chega muito na frente. O Edenilson também. O Patrick já é um cara mais de força. Mas na teoria são quatro volantes. Agora na prática vamos ver como é que se sai o time do Odair. E para a gente fechar dizendo que o Everton não está vendido ainda, mas tudo pode mudar. Porque ontem o presidente deu uma declaração, uma festa de um consulado em igrejinha e disse o seguinte, ele queria muito que o Everton permanecesse, mas a gente sabe que é muito difícil e vai botar o dedo na moleira do comprador e depois todo mundo vai ver que ele fez o maior negócio da história. Vai ser o maior negócio da história do futebol brasileiro em termos de grana. Então a gente já pode ver que o Everton está se encaminhando para isso. Para fechar, a gente sempre reclama que o Barcelona vem aqui e tira todo mundo, mas aí vem o destaque da ESPN que é o seguinte, o Barça quer virar um bom vendedor. E aí tem a matéria lá, com Paulinho e Mina como destaque, Barcelona arrecada quase um bilhão de reais vendendo jogadores. A gente acha que eles só compram, né? É porque eles compraram umas coisinhas aí também, né? Pô, tipo Neymar? Paulinho, né? O Paulinho não precisava para o Barcelona. O Barcelona acho que não precisava do Paulinho. O Malco, por exemplo, também. Lembra do Douglas, lateral direito. Douglas, lateral direito também. Meu Deus. Já aconteceu. Daqui a pouco voltamos. Às 5 horas da tarde. Na Hora do Mate, com o Júnior Maikau e o Edu Santos, as nossas participações e a de vocês também. Lembrem-se sempre de ir lá no YouTube. Vai lá em Bairrista. Você vai ver lá o canal TV Bairrista. E você assina, tá, pessoal? Não precisa pagar nada, tá? Não se preocupa que, não, por enquanto é free. Só assina o botãozinho que tem lá. Inscrever-se, assinar o canal. E em breve mais novidades também no YouTube. 5 da tarde, Hora do Mate. YouTube, Facebook, Twitter. E em breve também... Você vai ver. LinkedIn. É, fica ligado. Tchau. 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 Tchau.